olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal muito bem pessoal estou aqui levando para vocês mais um vídeo muito importante para todos ter o conhecimento desta ave uma ave bastante conhecida a sabiá vem todos vocês comigo neste vídeo é um prazer receber todos vocês aqui sabemos que o canto da sabiá é muito bonito e nós vamos falar de quanto tempo ela pode viver e o que a sabiá se alimenta é isto mesmo pessoal mas antes peço a vocês se ainda não for inscrito no canal se inscrevam deixe o like que é muito importante para o canal ative o sininho para que vocês possam receber as notificações é isto pessoal vamos embora para o vídeo muito bem a sabiá fêmea põe de dois a três ovos que levam treze dias de incubação é isto mesmo eles tanto macho quanto fêmea alimentam-se de frutos carnosos exemplos minhocas e artrópodes um sabiá laranjeira adulto mede 25 centímetros e pode viver até 30 anos é isto mesmo pessoal podem viver até 30 anos meu muito obrigado pela participação de todos vocês e até o próximo vídeo pessoal se Deus quiser valeu pessoal valeu 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 valeu